Muito bem, então aqui eu coloco exemplos a fim de que possamos debater. Vamos colocar aqui exemplos. Exemplo número um, nós faríamos o acordo se fosse possível. Então nós faríamos o acordo se fosse possível. Observa, nós temos aqui, uria se combinando com SSE. Número dois, se João quisesse, eu ficaria. Se João quisesse, eu ficaria. Então nota, o que eu tenho aqui? SSE com ria. Ou seja, não importa a ordem, não importa a ordem. Pode ser, eu ficaria se João quisesse. Nós faríamos o acordo se fosse possível, ou se fosse possível nós faríamos o acordo. Então está ali, é a principal, de novo, repetindo, correlação verbal da língua portuguesa. Principal, não há outra tão tradicional quanto esta. Bom, agora eu coloco aqui ponto número três, que é o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Primeiro ponto, letra A. Geralmente, geralmente, geralmente é introduzido, geralmente é introduzido por, olha só, quando, conjunção temporal quando, ou se, a condicional se. Então, geralmente, é introduzido pelo quando, ou pelo se. Muito bem. O futuro do subjuntivo também poderá aparecer articulado, correlacionado. Futuro do subjuntivo poderá aparecer articulado com o futuro do presente do indicativo. Então, existe também essa combinação. Então, por exemplo aqui, se João quisesse, eu ficaria. Se João quiser, eu ficarei. Futuro com futuro. Nós faríamos o acordo se fosse possível. Nós faremos o acordo se for possível. Futuro com futuro. Correlação, existe também. Agora eu vou colocar aqui uma regra de formação, que parece estranha, mas ajuda bastante. O futuro do subjuntivo provém da terceira pessoa do plural, provém da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do indicativo, menos a M. Provém da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do indicativo, menos a M. Então, olha só. Vamos traduzir essa informação aqui. O pretérito perfeito do indicativo, nós usamos a palavrinha ontem, lembra? Para representá-lo. A terceira pessoa do plural é a pessoa eles. É a pessoa eles. Então, ontem eles. Menos a M, tirei o a M do verbo. Quando eu fizer esse processo, ontem eles menos a M, eu terei como resultado o futuro do subjuntivo. Então, olha só. Quando eu fizer esse processo ontem eles menos a M, meu resultado é futuro do subjuntivo. Então, por exemplo, vamos colocar o verbo fazer aqui, vamos colocar o verbo ter aqui, vamos colocar o verbo por, vamos colocar o verbo vir e vamos colocar o verbo ver. Então, olha comigo. Quando eu fizer ontem eles menos a M, o que eu tenho? Eu tenho o futuro. Então, o primeiro eu conjugo no passado, na terceira pessoa. Verbo fazer. Nota. Ontem eles fizeram. Está aqui. Ontem eles fizeram. Verbo ter. Ontem eles tiveram. Está aqui. Verbo por. Ontem eles fizeram. Está aqui. Verbo vir. Ontem eles vieram. Aqui. E verbo ver. Ontem eles viram. Muito bem. Agora, o que eu digo? No momento em que eu tirar o AM, eu tenho a base para conjugar o futuro. Então, tirei o AM de fizeram, de tiveram, de puseram, de vieram e de viram. Eu tenho a base para o futuro. Tirei o AM. A base para o futuro do subjuntivo, do fazer, é fizer. Então, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando eles fizerem. Verbo ter. Tirei o AM. A base é tiver. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Tirei o AM. A base é puser. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, e assim por diante. Tirei o AM. A base é vier. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. E o verbo vir, cuidado. Tirei o AM. A base é vir. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes quando eles virem, ok? Então cuidado aqui. Vamos colocar aqui exemplos, vamos colocar exemplos. Exemplo 1, se eu espaço dinheiro, se eu espaço dinheiro, vírgula, viajarei. Então se eu espaço dinheiro, vírgula, viajarei. Então o verbo aqui é o verbo ter, é o verbo ter. Depois, número 2, quando você, espaço, o que ouve, vírgula, ficará assustado. O verbo aqui é o verbo ver, o verbo ver. Depois, tudo, tudo ficará bem, se nós, o verbo é o verbo vir. Tudo ficará bem, se nós, o verbo é o verbo vir. Depois, quando tu, espaço, as contas, vírgula, verás os erros. O verbo aqui é o verbo fazer. Então olha só, de todos estes verbos, nós já temos, nós já temos o que? A noção, porque nós sabemos a base. Está tudo aqui, toda a base está aqui. Vamos colocar mais um aqui na base, mais um tradicional que vem, que eu esqueci de colocar, o verbo ir. O verbo ir, ontem eles foram, ontem eles foram. Então, eu tiro o AM, aí fica for. E vamos colocar também o verbo ser. O verbo ser, ontem eles foram, eu tiro o AM e fica for. Ah, são iguais? São iguais. Como base do verbo ir, o verbo ser. Então, quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Beleza, essas bases aqui são muito, muito, muito importantes. Elas ajudam muito, muito mesmo. Ok? Então vamos lá. Olha, se eu espaço dinheiro, viajarei. Se eu ter ou se eu tiver? Isso. Se eu tiver dinheiro, viajarei. Está aqui a base. Tiver, né? Veio de tiveram, tirei o AM. Quando você ver, vir o que ouve, ficará assustado. Aqui é interessante, ó. O futuro do verbo ver, veio de viram, que tirei o AM que é vir. Então, ó, é quando você vir o que ouve. Cuidado, hein? Quando você vir. Então, o verbo ver é quando você vir. Aquela dica tradicional que eu dou, que é a seguinte, ó. Observa bem, como que fica o futuro do subjuntivo de dois verbos que nós temos dificuldades, né? Ó, como, ó, quando eu tiver aqui o quando, né? Indicando o futuro, quando eu tiver o ser, como que vai ficar o verbo vir e como que vai ficar o verbo ver? Fica assim, ó. O verbo vir, em todas as pessoas, o i, o i muda para i e. Em todas as pessoas, o i muda para i e. Então, por isso que é quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. O verbo ver, em todas as pessoas, e aqui erramos muito, o i muda para i. Então, o verbo ver, o i muda para i no futuro. Tá aí, ó. Então, quando eu vir o filme, quando tu vires o filme, quando ele vir o filme, quando nós virmos o filme, quando vós virdes o filme, quando eles virem o filme. Tá? Essa é a questão. Depois, número 3. Tudo ficará bem. Se nós, ó, é o verbo vir, o i muda para i e. Se nós viermos. Ok? Depois, quando tu fazeres, fizeres. Tá aqui, ó. É a base. Claro, essa dica que eu dei para vocês do i muda para i e do i muda para i é a base, veio daqui, ó. Veio daqui, lógico. Então, quando tu fizeres as contas, fizeres as contas, verás os erros. Ok? Beleza. Bom, eu tenho mais um probleminha aqui. Tenho mais um probleminha. No português, às vezes, eu confundo futuro do subjuntivo versus infinitivo flexionado. Futuro do subjuntivo, às vezes, eu confundo com infinitivo flexionado. Ok? Bom, o que que acontece? Acontece realmente. Acontece assim, ó. Quando o verbo é irregular, o futuro do subjuntivo é diferente do infinitivo flexionado. Quando o verbo é regular, aí são iguais. Mas algumas dicas, desculpa, algumas dicas são válidas. O futuro do subjuntivo, ele vem introduzido por conjunção. As principais, quando e se. O infinitivo flexionado, ele vem geralmente introduzido por preposição. Por exemplo, para, por exemplo, sem, por exemplo, após. Então, geralmente é uma preposição. Então, olha só. Vamos pegar o verbo ir. O verbo ir, de fato. futuro do subjuntivo. Do verbo ir, veio de ontem eles foram, tirei o AM e fica for, né? Então, quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando nós fordes, quando eles forem. tá? O verbo ir ou o verbo ser, os dois são iguais aqui. Pegando o verbo ir, ou o verbo ser, como vocês quiserem. Pegando o verbo ir. É para eu ir. É para tu ires. É para ele ir. É para nós irmos. É para vós irdes. É para eles irem. Então, nota, observa comigo que é diferente, porque é um verbo irregular. Se eu levar em conta que aqui, eu peguei como modelo o verbo ir, tá? Nosso problema, todo verbo que for irregular será diferente. Fazer. Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer, para nós fazermos, para vós fazeres, para eles fazerem. Todo verbo irregular é diferente. Porém, na língua portuguesa, quase todos os verbos são regulares. E os verbos regulares são iguais. O futuro do subjuntivo é igual ao infinitivo flexionado no português. Cantar. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Infinitivo. Para eu cantar, para tu cantares, para ele cantar, para nós cantarmos, para vós cantardes, para eles cantarem. E aí complica, porque às vezes a banca coloca um verbo que é regular e pergunta a classificação. Se é futuro do subjuntivo ou se é um infinitivo flexionado, ou simplesmente um infinitivo que não esteja flexionado. Então, olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Exemplos. Se eu colocar assim, por exemplo. O verbo chegar é regular. Quando eu chegar, para eu chegar. Quando tu chegares, para tu chegares. É igual. Então, quem chegar antes vencerá. Quem chegar antes vencerá. Destaquei aqui o chegar. Chegar. Tá? Destaquei o chegar. Depois, número dois. Após João chegar, vírgula, eles chegaram. Após João chegar, eles chegaram. Destaquei aqui o chegar. Bom. Então, no primeiro caso, eu quis, de propósito, tirar conjunção. Tirei conjunção, tá? Tirei preposição no primeiro caso. Quem chegar antes. Agora, vem a banca e pergunta. O que é chegar? Chegar está no futuro do subjuntivo ou está no infinitivo? O que eu faço? A dica que eu dou é assim, ó. Sempre troca por um verbo irregular. Por quê? Porque o verbo irregular é diferente em relação ao futuro, em relação ao infinitivo. Então, troca por um verbo irregular. No lugar do chegar, pode colocar o ir. Então, se der, aqui ó, for, fores, for, formos, fordes e forem, é futuro do subjuntivo. Se der, ir, iris, ir, irmos, irdes, irem, ah, daí é infinitivo. Então, quem chegar antes vencerá. Se eu colocasse o verbo ir, eu diria quem ir antes ou quem for antes? Isso, quem for antes. Então, se eu trocasse aqui, ficaria quem for antes. Isso prova que esse chegar é futuro do subjuntivo. Então, aqui eu tenho o futuro do subjuntivo. Depois, após João chegar, eles chegaram. Aqui fica até mais fácil porque eu tenho a preposição após, mas mesmo assim, se eu trocar pelo verbo ir, é após João ir. Eu não falaria após João for, não, após João ir. Então, significa que aqui, de fato, é infinitivo. Não estou nem flexionado porque é o João o sujeito, mas isso é infinitivo. Então, troca. Troquei, deu for, futuro do subjuntivo, apenas ir, infinitivo, nada mais do que isso. Qualquer verbo, poderia ser quem fizer, após João fazer, dará a mesma, dará a mesma. Muito bem, muito bem. Então, finalizamos aqui o subjuntivo e depois já vamos continuar com o modo imperativo do verbo.